Boa noite, amigos do Canelada! Noite de 0x0 na Arena Corinthians, hein? Resultado que acaba sendo melhor pro Flamengo. O Flamengo não sai com a desvantagem pra decidir a final no Maracanã e o Corinthians sai pelo menos sem a derrota, já que o Flamengo teve mais chances do que o Corinthians, na minha opinião. Inclusive o Gabigol perdeu chance ali, claríssima, grande defesa do Cássio. Agora, fiquem abertos a final da Copa do Brasil. O Flamengo decide em casa agora no Maracanã na quarta-feira que vem. Eu já dou uma boa noite aqui pro Bernardo Ramos. Boa noite, Bruno Prado. Boa noite. Fábio Piperno. Já, já a gente vai entrar no ar na TV. Então você já tá acostumado. Eu vou ter que fazer toda essa abertura de novo. Mas você gosta, né? Não, gostar ninguém gosta. Mas tem que entrar pra TV logo depois da rádio e do YouTube e a gente entra. Agora, essa situação é Bruno Prado. Pois não. A gente teve o jogo. Eu acho que o Corinthians não aprendeu com o erro da Libertadores. Dando a minha opinião. Porque o Corinthians tem que jogar mais. O Corinthians jogou em casa. Mas eu discordo completamente de você. Ah, mas o Corinthians não jogou. O Corinthians não ameaçou o gol do Flamengo. Eu acho que o Corinthians tem que jogar mais em casa. Até porque eu acho que agora vai ficar dificílimo conseguir vencer o Flamengo no Maracanã. Agora sim eu acho que o Flamengo é bem favorito. O Flamengo é favorito, sim. A chance do Corinthians era uma vitória hoje mesmo, que fosse de 1x0, qualquer vitória. E fica, claro, mais difícil. Não é impossível o Corinthians arrumar um empate lá e levar para os pênaltis. Claro que isso pode acontecer. Mas é mais difícil, né? O Flamengo conseguiu o resultado e é melhor para o Flamengo. O Flamengo veio jogar aqui em São Paulo, empatou e vai decidir na sua casa. Mas aí é favorito para vencer. Acho que até o Corinthians, a estratégia do Vitor Pereira, foi tentar em alguns momentos marcar na frente, tentar pressionar a saída de bola do Flamengo, forçar a erro do Flamengo. E em alguns momentos marcar no seu campo de defesa e sair nos contra-ataques. Em nenhum momento ele quis disputar a posse de bola. Isso aí ele não quis disputar. Ele deixou mais a bola com o Flamengo. Então ele alternava, às vezes marcando pressão, às vezes marcando mais atrás. E teve até as suas oportunidades. O Flamengo foi mais perigoso, sim. O Flamengo, quando chegou, teve chances mais claras que o Corinthians. O Corinthians teve as suas chances. Acho que a melhor foi aquela do Yuri Alberto, que foi o que o Léo Pereira falhou. E o Thiago Maia travou, não chegou a concretizar a jogada. E o Flamengo teve algumas oportunidades mais claras do que o Corinthians. Até porque tem mais qualidade mesmo que o time do Corinthians. Ó, a gente já já está entrando no ar, na TV Jovem Pan. Mas só rapidinho. Você já falou que você discorda de mim. Você acha que o Corinthians jogou bem hoje? Não, eu não falei que jogou bem. O que eu acho é o seguinte. Quando você fala que não aprendeu com os erros da Libertadores da América, o Corinthians, naquela ocasião, no jogo da Neo Química Arena, por exemplo, entrou em campo com o Cantilho, com o Piton. Jogadores que marcam menos. E o Vitor Pereira, no meio do caminho, falam entre esses dois jogos, conseguiu achar o meio de campo mais adequado para o Corinthians. Bem, eu vou te interromper, porque agora chegou a hora. Vamos abrir de novo o programa na TV. Estamos no ar, hein? No ar com o Canelada na TV Jovem Pan. Agora sim, em todas as plataformas. Corinthians e Flamengo empataram em 0x0, hein? Primeiro jogo da final da Copa do Brasil, na casa do Corinthians. Arena Corinthians lotada. Na minha opinião, a gente estava debatendo aqui já para o YouTube e para a rádio, acho sim que o Corinthians jogou muito pouco para quem estava jogando em casa. Acho que o Corinthians não aprendeu com o erro da Libertadores. Acho que na Libertadores deixou de jogar para tentar se defender. Perdeu em casa e perdeu fora. E acho, mais uma vez, um péssimo resultado para o Corinthians. Claro, pode levar para os pênaltis empatando no Rio? Pode. Mas é muito difícil esse Flamengo não vencer no Rio de Janeiro do jeito que joga esse Flamengo no Rio. Inclusive hoje, as chances mais claras do jogo foram do Flamengo. Teve o Gabigol cara a cara com o Cássio. Teve a bola do Davi Luiz no travessão. Então, Bernardo Ramos, você disse que você discorda. Que você acha sim que o Corinthians aprendeu com o erro da Libertadores. Aonde que aprendeu com o erro? O Corinthians é um time completamente diferente em relação àquele que perdeu para o Flamengo por 2x0 na Neuquímica Arena. Por exemplo, tinha o Cantilho que jogava como um péssimo de primeiro jogador ali à frente dos zagueiros. Porque quando sai o Maicon, entra o Fausto Vera. Fausto Vera vai jogar lá do lado esquerdo, no meio de campo. E o Cantilho é recuado para a posição de primeiro cabeça de área ali. E o Piton, que era o lateral esquerdo. Ele muda a estrutura no meio do caminho entre esses dois jogos. A estrutura de meio de campo do Corinthians acerta o seu meio de campo com o Fausto Vera, como volante. Os dois jogadores um pouco mais avançados, Renato Augusto e Duqueiroz, nos casos. E coloca o Fábio Santos como lateral esquerdo. Então o Corinthians torna-se um time mais consistente. Tornou-se, no meio do caminho, um time mais consistente. Então eu acho que ele aprendeu com os erros. Mas e hoje? Eu estou falando de hoje. Mas o Corinthians... Mas você tem que falar de hoje. Não, não, mas... O jogo de hoje. O Corinthians competiu mais nessa partida do que naquela. Logo melhorou, teve um desempenho melhor em relação àquele jogo. Aquele jogo perdeu por 2x0. Fernando, mas me cita aí lances que o Corinthians ameaçou o gol do Flamengo. Em três falhas individuais do Flamengo. Duas do Léo Pereira e uma do Felipe Luiz. Quando o Felipe Luiz tenta sair jogando, ele perde a bola. O Renato Augusto chuta para fora. Isso aí no segundo tempo. Uma das raras oportunidades do Corinthians no segundo tempo. No primeiro tempo, aquela tentativa de cabeçada bizonha do Léo Pereira. Que o Iroberto acaba recebendo a bola. O Bruno Prado já falou sobre esse lance. E tem o lance do Léo Pereira na segunda etapa também. Um erro. Em que ele vai dar o bote, dar o bote errado. E o Corinthians consegue articular uma jogada. É bem verdade que é pouco para o que pode apresentar o Corinthians. Esperava um Corinthians jogando com mais ímpeto ofensivo e tal. Isso não aconteceu tanto. O Flamengo criou as melhores oportunidades. Sobretudo nos primeiros 30 minutos do segundo tempo. Mas vejo sim uma melhora do Corinthians em relação àquele time que não competiu contra o Flamengo. No primeiro jogo das quartas de final da Libertadores da América. Eu acho que esse time do Corinthians ainda joga muito pouco. Acho de verdade até pelo elenco que tem. Outra coisa, você lembrou. O elenco agora é bem melhor. Contratou o Balbuena. Contratou o Iroberto. Contratou o Fausto Vera. Tem novos jogadores esse Corinthians. Eu acho que esse time do Corinthians poderia jogar melhor. Agora, e o Flamengo, Piper? Mas o Fausto Vera já estava naquele Corinthians. Não, tinha acabado de chegar, Bela. Mas já estava. Ah, não, mas ele nem tinha treinado com o grupo, eu acho, ainda. Quando ele chegou naquele jogo. Ele entrou. Sim, mas ele entrou, mas ele tinha acabado de chegar. Eu lembro. O ponto é... Eu nem sei se ele tinha treinado. O ponto é que o Corinthians melhorou em relação àquele time. A gente já falou isso durante toda a semana aqui. Por isso que eu acho que poderia ter jogado muito melhor hoje. Mas o jogo mostrou isso. O Corinthians melhorou. Concordo com você. É uma situação muito mais favorável ao Flamengo nesse momento. Já era, né? Acho que mais favorável nesse momento. Agora, acho que o Corinthians melhorou. O resultado mostra isso, né? E o Flamengo, Piperno Bernardo, já falou aí de erros individuais. Realmente, o Léo Pereira, principalmente hoje, poderia ter comprometido uma excelente fase dele, inclusive. Agora, foi uma boa atuação do Flamengo? Que chegou a ameaçar? Gabigol perdeu uma chance clara? Davi Luiz, aquela bomba no travessão? O segundo tempo, o Flamengo começou muito bem e foi muito bem até pelo menos uns 30, 35 minutos, né, Piper? Olha, boa noite, inicialmente. Eu acho o seguinte, eu concordo com quase tudo o que vocês falaram. O Corinthians melhorou muito de dois meses pra cá. A gente também já falou. Isso é exaustão em vários programas aí. O Corinthians, ele é individualmente e principalmente coletivamente mais time. O Corinthians foi reforçado. O Corinthians tinha perdido também. Além dos reforços que chegaram de fora, o Corinthians tinha perdido muitos jogadores por contusões. Então, alguns dos jogadores retornaram. Então, hoje, o técnico do Corinthians tem muito mais opções de elenco. Ora, eu... É, veja, eu acho que o favoritismo do Flamengo, ele já tinha diminuído em relação ao momento da classificação. E eu acho que esse favoritismo do Flamengo, ele não aumentou hoje. Eu vou... E é fácil entender isso. Eu acho que a proposta do Corinthians não era de sair pra cima do Flamengo, pra tentar resolver aqui, de forma alguma. O Pereira sabe o tamanho da máquina e a potência da máquina que ele tem. Sabe que, do outro lado, tinha um time melhor, individual e coletivamente. A máquina do outro time tá muito mais azeitada. E aí, esse confronto fica me parecendo um pouquinho. E ele me lembra, de certa forma, aquele Atlético Mineiro e Palmeiras pelo Libertadores, ano passado, embora naquele momento houvesse lá o critério do gol qualificado, que acabou classificando o Palmeiras. Mas veja, o Palmeiras, naquele confronto, ele abdicou de atacar em casa. Por quê? Porque ele confiava, sobretudo, na sua defesa. Ele sabia que jogando fora de casa, se ele fosse atacado... Se ele fosse atacado... Se ele fosse atacado. Não, isso que eu acabei de dizer. A diferença é essa. O Corinthians tinha o gol qualificado lá e não tem aqui. Essa é a única diferença. O Corinthians não vai atrás de um gol qualificado fora porque não tem. Mas o Corinthians vai atrás de um segundo empate. Porque se existe uma coisa que esse time do Corinthians já aprendeu a fazer bem, a melhor coisa que esse time do Corinthians faz é se defender. Isso ele arrumou. Até porque, o Corinthians tem Cássio, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos e Volante Bom. Todo mundo sabe defender bem. Então, o Corinthians, ele não se atrapalha, ele não se enrola, ele não se inibe quando ele recebe pressão. Os momentos complicados do Corinthians são quando, às vezes, ele tem que propor um pouco mais um jogo, sair um pouco mais. Então, vai ser um Corinthians que vai tomar pressão do Maracanã e vai se ajustar para isso. Isso já estava... Não, mas você só pode estar de brincadeira quando você fala que não é mais favorito hoje o Flamengo. Não, eu não... Óbvio que é. Se o Flamengo antes tinha dois jogos... Eu disse que não aumentou o favoritismo. É, mas é óbvio que aumentou. Não. Ué, Piperno, se o Flamengo tinha dois jogos, um fora de casa e um em casa, e ele não perdeu o jogo fora de casa, óbvio que ele é mais favorito hoje. Quem disse que ele vai ganhar em casa? Tá bom, mas aumenta o favoritismo. Mas o Piperno, quando você... Ele vai jogar como o Corinthians gosta. O Corinthians vai jogar atrás porque ele tem uma defesa parruta. Sim, Piperno, mas o Corinthians já perdeu o jogo dele em casa. Ele já perdeu o crédito de jogar em casa. Não tem como você dizer que o Flamengo não aumenta o seu favoritismo. Mas esse crédito de jogar em casa, para mim, também era uma miragem. Era uma coisa ilusória porque eu tinha certeza que o Corinthians não ia sair para cima. Ia fazer o que fez hoje. Defesa forte, bola no Yuri Alberto e Roger Guedes. Mas quer ver um pouco aqui? Yuri Alberto, a gente falou muito antes do jogo. Não, Bernardo, o Corinthians foi... Agora, Bernardo Ramos, falando sobre a atuação do Flamengo, tá? O Flamengo vai para o Rio de Janeiro, para mim, com uma certa vantagem, porque não perdeu fora de casa. Vamos lá. A condição do Flamengo, neste momento, à meia-noite, mais cinco minutos do dia 13 de outubro, é melhor do que era às 9h45 da noite, quando pisou o gramado, quando a bola rolou da Neoquímica Arena. É isso, o Piperno cisma em insistir que não tem como. Não tem como você dizer que o time que jogou em casa e sai com empate, porque ele não sai prejudicado, pô. Porque eu não tinha nenhuma expectativa de que o time que jogou em casa, que saiu com empate, fosse fazer algo diferente. Eu sei, Piperno, mas o Flamengo já era considerado favorito. Para mim, sempre foi. Então, se o Flamengo não perdeu fora de casa, aumenta esse favoritismo. O que eu disse hoje, inclusive, no programa, que achava que ia empatar aqui, o Flamengo ia ganhar lá. Falei isso hoje. Continuo achando a mesma coisa. E acho que vai ser uma vitória difícil. Não vai ser um jogo fácil, mas eu acho que o Flamengo continua muito favorito. Ó, Bernardo, eu vou te perguntar sobre a atuação do Flamengo, alguns destaques do Flamengo na sua opinião, positivos e negativos. Lembrando que a gente vai falar sobre o lance do pênalti, tá? A polêmica aí de um possível pênalti para o Corinthians, na bola que bateu na mão do Léo Pereira, tá? A gente vai falar sobre esse lance polêmico. Está gerando muito debate aí nas redes sociais. Mas antes, Bernardo, o que falar sobre a atuação do Flamengo? Destaques positivos e negativos do Flamengo? E também sobre o Dorival Júnior. Individualmente, para mim, Thiago Maia foi o melhor jogador em campo, aliás. Jogou muita bola. Tudo desarmando, criando jogadas. À medida que o Corinthians recuava, como disse o Piperno, Thiago Maia aparecia na cabeça de área do adversário, né? Tocando a bola, a bola passava pelo pé do Thiago Maia o tempo todo. E, aliás, foi dele a interceptação que evita o gol do Yuri Alberto, né? Na pichotada do Léo Pereira, já que eu falei do zagueiro do Flamengo, para mim foi um destaque negativo da equipe rubro-negra. Sobre o Dorival Júnior, me surpreendeu, mas aí foi muito no finalzinho, né? Claramente aí querendo segurar o resultado. Quando ele tira o Everton Ribeiro para colocar o Fabrício Bruno, né? Mas aí era a questão de final de jogo. Havia um escanteio a ser batido pelo Flamengo. Talvez ali ele quisesse ter um poderia ofensivo maior pelo alto, né? Naquele momento e tal. Mas faltavam cinco, seis minutos para o jogo acabar. O Flamengo jogou melhor do que o Corinthians. Em todo o jogo. Você pega todo o jogo. No primeiro tempo foi ruim. O Corinthians talvez teve um momento superior ali entre o trigésimo e o quadragésimo quinto minutos, talvez, e tal. Mas no segundo tempo não. O Flamengo foi superior de forma cristalina, evidente, né? E claro que, mais uma vez, o Flamengo sai da Neuquímica Arena. São, nos últimos 11 jogos, apenas uma derrota do Flamengo nesse confronto. Ou seja, o Flamengo vem se mostrando mais forte do que o Corinthians, independentemente do gramado onde atue, né? Independentemente da Arena. O Flamengo vem se mostrando mais forte do que o Corinthians. Até em cima do que o Piperno falou, sobre a defesa do Corinthians ter se destacado, eu discordo. O Flamengo finalizou mais. O Flamengo finalizou 19 vezes. Uma defesa que permite 19 finalizações não me parece ter segurado o ímpeto ofensivo, né? A coisa é de fora da área, né, Bernardo? Aí que tá o negócio. Foi uma defesa que permitiu poucas chances. O Flamengo não teve muitas chances. Vai finalizar de fora da área e tal, exatamente porque ele não consegue se infiltrar. Ele teve alguma chance. Mas ele não teve, não foi o normal do Flamengo. Teve menos oportunidades que normalmente o Flamengo tem. Olha, dessas, foram seis no gol. Foram seis no alvo. Ó, teve a do Davi Luiz no travessão, teve a do Gabigol, na baita defesa do Cássio. O Cássio ou o Pedro no início do jogo, que ele chuta pra fora. Ele veio, por exemplo, no sem ângulo, né? Lança no começo lá do segundo tempo. É que o Gabigol chuta e o Cássio e o Spalm, mas o Flamengo criou mais do que o Corinthians, né? Se a gente tá falando aqui que é um time que prima pela sua capacidade defensiva e tal, eu acho que foi um time que cedeu muitas oportunidades ao Flamengo hoje. Foram seis chutes na direção do gol e 19 finalizações. Seis chutes que não foram necessariamente seis grandes oportunidades. Oportunidades de gol foram três, quatro, talvez. Não mais que isso.